Oi minha gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje, antes de começar esse vídeo, eu vou fazer uma maquiagem, né, rapidinho aqui Pra tirar essa cara feia E minha pequenininha tá ali, canto, né, enquanto eu gravo E é isso, vou começar aqui a maquiagem rapidinho Pra depois começar realmente o vídeo que eu quero gravar Olha quem vai gravar com a mãe A gente vai ficar olhando, vem de mamãe, é Coloquei a bonitona aqui na cadeirinha Vamos ver se ela vai ficar quietinha, né, enquanto eu gravo E aí 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 Pronto, gente Fiz essa make bem básica, né Só pra não ficar tão horrorosa aqui E agora vamos começar Já apareci aqui em outro cenário Então eu estou no quarto de Isabelle E o vídeo de hoje é sobre a decoração Que vocês me pediram Falar um pouco sobre a decoração Pra você que está grávida Que não sabe como organizar o quarto Eu fiz sozinha a decoração assim De apregar as letras, essas coisas, né Pintar o quarto, meu marido me ajudou, né E também aproveitar e pedir pra vocês Me seguem lá no Instagram Vou colocar aqui o arroba Vou mostrar também Algumas coisinhas que eu uso na bebê Qual fralda eu estou usando Vocês já estão vendo aqui qual é, né E também mostrar uns presentes que ela ganhou Já está com um dia já que ela ganhou Só que eu não tive tempo de mostrar Vou aproveitar para mostrar nesse vídeo Olha quem apareceu aqui com a mamãe Então, vou começar a falar aqui Sobre isso daqui, né É que me perguntaram O que que usa Pra que que usa O que que coloca dentro E aí, ó Vamos lá Isso daqui é a farmacinha dela Pra colocar remédio Pra vocês como é Esse kit aqui foi eu que ganhei Quer dizer, a bebê ganhou Isabelle E aí aqui coloco os remédios dela Só que eu, no meu caso, eu coloco pomada É, chupeta Essas coisas dela Eu coloco aqui dentro E aí, esses pequenininhos Na verdade, nem eu sei pra que serve tudo isso Mas aí eu coloco o contonete aqui dentro Olha os contonetes Nesses dois aqui tem contonete E aí, nesse daqui Eu coloco algodão Não sei se dá pra vocês verem direto E aí tem esse outro aqui, ó Que é lindo Olha isso Coisa linda E aí eu coloco Ele é pra colocar lacinhos dentro Todos os laços dela Tiarinha, essas coisas Colocar aqui dentro E aqui é o abajur dela Vou ligar aqui pra vocês verem Ó O abajurzinho dela E aqui é o porta-fralda Ele não é o kit desse, tá? Ele é separado Eu ganhei esse separadamente O kit mesmo só é esses daqui E aí agora eu vou mostrar os produtinhos que eu uso nela Eu uso esse talco aqui, ó Da Pompom Esse sabonete líquido Eu ainda não usei ele Eu comprei, mas eu ainda não usei ele Porque o que eu tô usando mesmo Pra banhar ela Desde o dia que ela nasceu É esse Pra recém-nascido E aí desde o dia que eu ganhei ela Eu tô usando ele nela Ele tá até acabando já Uso esse óleo aqui pra fazer massagem no corpinho dela Mas não é sempre que eu passo Ele é próprio pra recém-nascido também E o perfuminho dela que eu uso é esse E sobre a decoração do quarto dela Tem essas letras que eu colei aqui E aí os nichos Tem esse daqui também, esse nome aqui Essas letras foram as que eu usei no chá revelação dela Quando eu fiz E aí eu colei aqui na porta Isabela Helena Mas por enquanto tá só o Helena E aí esse daqui também foi do chá revelação dela Eu coloquei aqui O nome Tem o nome dela, Isabela E essas letras aqui Eu colei todas, gente Com fita dupla face Tá? Colei esse nome Princesa Isabela Helena E aí tem os nichos Os nichos foi R$30,00 R$15,00 cada um Os dois E esses ursinhos Eu já tinha aqui em casa Era meu E aí eu coloquei como decoração E esse nome aqui Eu comprei Foi R$3,00 cada letrinha E eu também colei com dupla face A minha princesa tá aqui no berço Dormindo Olha que fofura que ela tá Agora eu vou mostrar pra vocês qual a fralda que eu tô usando nela Que deu certo, super certo No começo eu tava usando a sapeca Na verdade, na maternidade eu levei a Pampers Do pacote azul E aí ela usou na maternidade Quando eu cheguei em casa Eu comprei a sapeca E aí ela tava usando A Pê Super Tava super ótimo Mas aí Como é um pouco longe O lugar que a gente compra a sapeca O único lugar que tem É um pouco longe A gente optou por comprar a Pampers de novo Que é essa daqui Que eu tô usando A do pacote Vermelho A Pê Ela ainda tá usando a Pê Ela só tem um mês E 15 dias E aí Eu vou mostrar agora pra vocês Os presentinhos que ela ganhou Coisa mais linda Primeiro eu vou começar Por essas touquinhas Que ela ganhou Da tia dela Olha isso Vou mostrar aqui pra vocês De perto Olha Feito a mão mesmo Tá Fez especialmente pra ela Olha que coisa fofa E essa roxinha aqui Esse lilás Na verdade Agora olha Esse vestidinho Que a tia dela também fez Pra ela Olha que lindo Gente Feito a mão mesmo Esse somente pra ela Esse daqui é maiorzinho E também veio esse Olha que lindo Que presente maravilhoso Esse daqui eu até usei No primeiro mês do estário dela Ela também ganhou Esse vestidinho aqui Olha que lindo Com lacinho atrás Só que ela não vai usar agora Porque ele é um pouquinho grande E aí ela também ganhou Esse daqui Que é a coisa mais linda Olha esse vestidinho Gente A coisa mais linda Olha Os detalhes dele Coisa mais linda Ainda vem essa jaquetinha aqui Olha Que lindo E o pano é tão gostosinho E ainda vem Uma tiarinha Olha E por último Mas não menos importante Olha Isso daqui Que ela ganhou Da tia dela Minha irmã Mandou pra ela Gente A coisa mais linda Olha isso O tamanzinho Mas ainda não dá nela Então é isso Esses foram os presentes Que ela ganhou Olha Cada um mais linda Que o outro Então é isso Gente Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Deixa seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Das notificações Tá bom Pra quando eu postar um vídeo Você ser o primeiro a ver Um beijo E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo